Este mundo em que os poderosos pisam os trabalhadores e nos dizem que esta é a ordem correta das coisas vai desabar. E nascerá uma sociedade de liberdade em que cada um cooperará voluntariamente por uma vida melhor. Disse Augusto Spies no tribunal em que foi condenado a morte. Acusado de ser uma das lideranças no 1º de maio de 1886. Acusado de ser uma das lideranças no 1º de maio de 1886. A economia da Europa e Estados Unidos está totalmente transformada. Muitos trabalhadores que viviam do que produziam no campo agora dependem do salário. Lavradoras, sapateiras, artesãs. Todos agora são operários. Doze, treze, dezesseis horas de função. Ponto partido. Precar as condições, pouco dinheiro para comer, morar e voltar ao trabalho. Vendiam barato à força de seus braços. Em pouco tempo descobriram que esta força poderia ser usada para defender a si mesmos e as suas famílias e companheiros. A indignação operária amadurece. Surgem novas linhas de ação e pensamento que vêm da organização dos trabalhadores. Sonhavam com uma nova sociedade, sem oprimidos nem opressores. Uma sociedade justa e fraterna. Em Chicago, convocaram o início de uma greve geral para 1º de maio. Operários parados, máquinas paradas, trabalhadoras e trabalhadores nas ruas para lutar por uma vida melhor, renovada. A repressão disparou suas armas covardemente e seis homens morreram. Em resposta, anarquistas convocaram um grande ato no dia 4 de maio, na Praça Reimar. A tropa em serviço marchou novamente contra a multidão. Uma bomba interrompeu o trajeto. Fuzis e metralhadoras soaram alto. Muito alto. Dizem que durante cinco minutos. Manifestantes morreram. Policiais também. Todos eles trabalhadoras e trabalhadores. Alguém tinha que ser considerado culpado. E cinco líderes do movimento dos trabalhadores foram presos. Condenados à pena capital. O julgamento seria invalidado anos depois de sua morte. As ideias, no entanto, não são feitas nem de carne, nem de ossos. Vencem a morte e ganham o mundo. Em 1889, a Segunda Internacional Socialista anuncia 1º de maio como o Dia do Trabalhador. A principal bandeira, redução da jornada. Oito horas de trabalho. Oito horas de lazer. Oito horas de repouso. 1890, Espanha por oito horas de trabalho. 1907, Festival em La Paz, Bolívia. Em 1909, 30 mil pessoas em Buenos Aires, Argentina. 1913, 25 mil trabalhadores no México. Na Rússia, caiu Kizar. A vitória do poder popular convida ao despertar dos direitos. A luta dos trabalhadores, simbolizada no 1º de maio, foi melhorando a vida e permitindo novas reivindicações. Em 1919, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, estabelece oito horas diárias e 40 horas semanais. Governos e empresários comemoram juntos com trabalhadores. Grandes, carnavais de música, jogos e presentes, divertiam e embriagavam a memória da data. Queriam reinventar o 1º de maio. Mas já estava marcado nos calendários. Dia de luta! 1920, 10 mil trabalhadores no Japão. 1925, fundada a Confederação Nacional dos Sindicatos Chineses. 1946, Austrália. Aborígenes fazem greve por melhores condições de trabalho. 1950, mobilização na África do Sul. 1954, 30 mil pessoas em Honduras. 1962, dezenas de milhares de pessoas em Portugal. 1968, Primavera de Paris, trabalhadores e estudantes. 1970, Seattle, Estados Unidos, protestos contra a guerra do Vietnã e Camboja. 1974, Moçambique, libertação de 500 presos políticos. 1975, Angola, feriado nacional. 1978, Chile, protestos contra a ditadura Pinochet. Já no Brasil, os trabalhadores, escravos ou muito explorados em grande parte da nossa história, sempre resistiram e lutaram contra a tirania. Essas revoltas não foram esquecidas, nem pelos trabalhadores, nem pelas elites. No novo tempo que a república prometia, era necessário ter mais opções de mão de obra para os patrões. Não apenas os negros e índios, já conhecidos por sua capacidade de reação. Japoneses e europeus foram trazidos. Achavam necessário também clarear o brasileiro. Os imigrantes, porém, traziam na mala as memórias de suas lutas e conquistas. Contra a vontade dos patrões, somam-se não apenas forças de trabalho, mas agentes de mudança. Mais uma vez, a exploração dos trabalhadores acontecia em nossa terra. E mais uma vez, o povo se insurgia contra ela. Por todo lado, os operários que começavam a aparecer lutavam contra as injustiças. Foi no 1º de maio de 1907 que a Confederação Operária Brasileira convocou uma grande greve em São Paulo. Alcançaram a vitória, conquistando o direito à jornada de oito horas. Em 1919, foi a vez do Rio de Janeiro, onde 60 mil pessoas tomariam as ruas. Aquele 1º de maio ficaria conhecido como a Aurora do Movimento Operário Brasileiro. O Estado Novo de Vargas buscou conter a crescente organização dos trabalhadores com repressão. Ao mesmo tempo, aprovava medidas importantes apontadas pelo movimento sindical desde o começo do século, apropriando-se das suas pautas como se fosse algo que estava dando para a população. O tempo passou, e o 1º de maio sofreu transformações. Chegou a perder espaço diante de velhas estratégias desmobilizadoras. Recupera seu significado nos movimentos contra a ditadura militar, quando estudantes e trabalhadores, tomados pelo espírito da data, vão às ruas clamar por liberdade. Em 1979, iniciam o processo de abertura política. 1980 e 1981 são cenários das grandes greves operárias do BC. Sindicalistas bradavam. A unidade do 1º de maio é o caminho do futuro. Essas mobilizações foram base da reabertura democrática brasileira e tornaram-se pilares de uma nova estrutura política, abrindo espaço à liberdade de sonho, organização e ação. Além do 1º de maio, outras datas importantes surgiram da luta de mulheres e homens por um mundo melhor. Dia das Mulheres, dia da consciência negra. Descrevemos a história em nossa caminhada. Até hoje, desde os mártires de Chicago, o Dia dos Trabalhadores abraça generosamente as mais diversas causas em todo o mundo. Multiplica-se em toda parte, despertando vozes que exigem transformação. Em maio, cada passo que se dá tem por direção a liberdade. Cada conquista nos lembra que esse não é qualquer dia ou mês. É maio. O nosso maio. Descrevemos a história em toda parte, despertando vozes que exigem transformação. Descrevemos a história em toda parte, despertando vozes que exigem transformação. Descrevemos a história em toda parte, despertando vozes que exigem transformação. Descrevemos a história em toda parte, despertando vozes que exigem transformação. Descrevemos a história em todo o centro, despertando vozes que exigem transformação. Obrigado.